Música E fala aí moleca dia, tudo bem? Aqui é o Céu Melbi, vamos vir pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês Na verdade a Konami, a própria Konami esteve disponibilizando para todos que testaram a beta Um questionário, um pequeno questionário com, se eu não me engano tem 16 ou 15 questões nesse questionário Eles dizem pra um pequeno questionário pra que nós que testamos a beta estivermos soltando a nossa opinião Do que nós achamos, do que estava ruim, do que estava bom Acho que são 15 questões, cada uma tem 3 alternativas pra você falar gostei ou não gostei ou deve estar o aceitável E um inscrito esteve mandando pra mim, eu achei bem legal, vou responder junto com vocês que é muito importante Porque esse daqui é direto da Konami, então tenho certeza que as coisas que derem mais resposta e menos resposta A Konami estará sim utilizando para melhorar o jogo na versão final Então é muito importante você que jogou a beta estar respondendo esse questionário Então vou deixar aqui na descrição Muitas pessoas perguntaram como é que eu testei a beta Que eu não, atualmente eu estou sem um console de nova geração Bom pessoal, eu tenho um amigo aí que tem um Playstation 4 Eu até acho que eu vou gravar algumas séries lá na casa dele Eu fui lá direto, testei o jogo e bem legal Também vou estar trazendo algumas séries na nova geração No PS 2018, no PS 2018 e na antiga também Então isso é muito bacana Porque tem um grande público também que gosta de ver a antiga geração Então a antiga geração vai continuar nesse novo ano aqui no canal, beleza? Então, eu joguei aqui alguns jogos Fiz muitos jogos Cheguei a fazer, se não me engano, 30, 40 jogos nessa beta online Então vou estar respondendo esse questionário aqui Muito bacana E eu recomendo vocês fazerem o mesmo primeiro link na descrição Olha, estou aqui na tela do PC Pra responder o questionário Vamos lá, vamos que vamos Bora lá Deixa eu ver aqui Aqui, online beta Essa pesquisa leva de 10 a 12 minutos pra ser respondida Obrigado por eu reservar um tempo para responder a pesquisa Olá Sua opinião é muito importante É dado o encerramento da pesquisa 8 de junho Como assim? 8 de junho a pesquisa vai se encerrar Sendo que hoje é dia 27 de julho Não entendi pessoal Sendo que esse dia aqui a beta não tinha sido lançada ainda Mas tudo bem Comenta para receber esse conteúdo para o jogo Observe Se você digitar um nome errado Não será possível receber a recompensa Condições para receber a com recompensa Usar a mesma plataforma que usou na versão beta online Eu não vou receber a com recompensa pelo jeito E concluir o tutorial do MyClub no Pro Evolution Stock 2018 Até dia 1 do 10 de 2017 E a recompensa é 10 mil GPs Para o PES 2018 é claro Vamos recomeçar O que você achou do tempo que levou para encontrar adversários em partida co-op? Eu não fiz muitas partidas co-op Porque as que eu tentei entrar Demorava muito para achar os 3 adversários Tentava jogar 3 contra 3 Joguei alguns 2 contra 2 Cara Mas demorou muito Estou vou ser sincero e vou falar aqui O que você achou do tempo de resposta dos comandos em partidas co-op? Eu joguei algumas E os tempos de resposta dos jogadores não estão excelentes Mas estão bem aceitáveis Então bora lá O que você achou do modo co-op online? Cara As partidas que eu joguei eu achei muito divertido Então Vamos responder aqui Que é um modo muito legal Você concordou com as avaliações recebidas Depois de concluir Uma partida co-op online? Claro né Não tem porque falar que não O que você achou do tempo que levou para encontrar adversários em partidas rápidas? Ah cara Comparado ao PES 2017 Gostei Gostei demais Vamos lá Foi rapidinho Não demorou nem 3 minutos É claro que depende da sua internet Mas Aqui rolou de boa O que você achou do tempo de resposta dos comandos em partidas rápidas antes do dia 25 de julho? Dois dias atrás Eu diria para antes Do tempo de resposta dos comandos Foi Gostei também Porque não tive problemas quanto a isso O que você achou da estabilidade das partidas antes do dia 25 de julho? E a da estabilidade eu acho que é da conexão É claro Caiu algumas partidas Mas no geral Não teve grandes coisas Mas Eu vou responder isso daqui Que ele desconectou algumas vezes Mas Foi aceitável O que você achou do tempo de resposta dos comandos em partidas rápidas depois do dia 26 de julho? Eu não joguei muitas partidas depois do dia 26 de julho Ou seja Ontem Ontem para hoje eu não joguei quase nenhuma partida né pessoal? Joguei Mas quando lançou mesmo Eu fiz muitos partidas Mas agora eu não sei Então Vou responder aqui sinceramente Vamos continuar O que você achou da estabilidade das partidas depois do dia 26 de julho? Não é minha resposta Vamos nessa Depois de participar do teste online Beta Você ficou empolgado para jogar o PSM18? Cara Eu vou falar para vocês Na própria análise Eu fiz uma análise completa Está aparecendo um card aqui Onde eu estou nesse exato instante E Mano Eu gostei bastante da beta online Vou falar para vocês Que eu fiquei muito empolgado Vê lá minha análise Que eu fiz no mesmo dia que eu joguei E cara Minhas primeiras impressões Foram As das melhores E eu não mudei também elas Então Muito bacana Se você tem opiniões Ou comentários Sobre a qualidade geral Das partidas online Eu digo que Achou Isso é opcional Mas eu vou responder sim Eu vou falar basicamente Uma coisa que eu falei Lá na minha análise Que Teve coisas Não vou falar que foi Tudo mesmo maravilhoso Vou falar o que eles devem corrigir Deixa eu ver No geral Ficou Bem legal Vamos falar Na gíria mesmo Vou falar como se eu estivesse falando para vocês Fora Caramba Não sei escrever Que Que deixaram Bem devagar Vocês vão ter que aturar Que deixaram a desejar E uma coisa que eu reclamei muito Foi da inteligência artificial dos jogadores Do próprio goleiro Né mano Porque Eu falei disso Cara Fica complicado falar e digitar ao mesmo tempo Né mano Então vamos aqui Do próprio goleiro Porque Na própria análise que eu fiz Eu falei que os goleiros Batiam muita bola E é exatamente isso Eles não encaixam Eles encaixam a bola de menos Então eles simplesmente Rebatem muito para frente E dão muitos rebotes Eu tomei muitos gols assim E outra coisa também Que eu não gostei Foi daquele tempo Que eles deixam Para as pessoas Arrumarem o seu time Muito desnecessário Ter aquele tempo todo Né pessoal Eu vou falar aqui Porque Na hora que você acha O seu adversário Eles dão cento e poucos segundos Para Você simplesmente arrumar a formação E não é necessário Tanto tempo assim Né pessoal Não me lembro De muita mais coisa Pessoal Que eu tenho de reclamar Então eu vou dar um ponto final E vamos continuar aqui Bora Para as próximas perguntas Qual plataforma você jogou No BetOnline Joguei no PS4 Vamos aqui Qual é o seu nome no jogo Observe Se você digitar o nome errado Não será possível receber a recompensa Cara Quer saber Então Como eu tenho um Xbox 360 Eu vou falar que eu joguei no Xbox One Eu vou botar o meu nick aqui Né Apesar de eu não receber Né Mas vamos aqui Vai que chegue Vai que chegue pra mim Né Quem quiser me adicionar Essa daqui é minha live Deixa eu ver Qual desses jogos Você já jogou Eu joguei no PS4 2017 PS4 para celular Trial Edition Não PS4 Isso My Club Cara Esse daqui eu joguei no PS2 Mas eu vou falar Joguei o jogo Aí Não Calma Exagirei Comecei a jogar no PS4 2010 Esses anteriores não Comecei O meu primeiro foi o PS4 2010 É Eu acho que eu não cheguei a jogar Esses anteriores E o Trial Edition Não É Joguei esses Vamos aqui continuar Como você ficou sabendo Sobre o teste online beta É cara Eu fiquei sabendo mais pelo YouTube Mano Eu não fiquei sabendo Por sites aleatórios Não Vamos só pelo YouTube mesmo Vai Vamos continuar Enviar Acabei É exatamente Agradecemos por responder Todas as perguntas Vamos analisar Suas opiniões E faremos o possível Para melhorar Nossos produtos e serviços É pessoal Acabei de responder Aqui todas as perguntas Deu 10 minutos aqui Respondendo essas perguntas Direto Então Responde aqui Faça o mesmo Responda aqui Tá tudo aqui Na descrição O link Pra você responder O questionário É muito importante Direto da Konami E eu vou ficando por aqui Deixa o seu like Se inscreva no canal Até a próxima E falou E falou